Boa tarde, povo bonito! Paragominas, Parabrasil, 18 de março de 2022, agora são 15 horas e 36 minutos. Como é que foi a semana de vocês? A minha foi corrida, glória a Deus, né? A gente tá aqui na expectativa de muitas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, mas como eu sempre falo pra vocês, eu não falo minhas coisas pra ninguém, só depois se tiver tudo concreto, mas vai chegar novidade pra vocês, tá bom? Então bora lá, sobre o conteúdo deste vídeo. Eu tenho verificado, gente, bastante sobre diretrizes do YouTube, porque eu tô chegando agora, então muita coisa eu quero entender, né? Ah, fulano tem 200 vídeos, tem 300 mil inscritos, ganha muito bem. Ah, a pessoa tem 25 mil inscritos, tem 600 vídeos e ganha muito bem. Então, assim, pessoas que têm 100 mil, 80 mil, 50 mil, 40 mil inscritos e não ganham mil reais do YouTube. Eu queria entender, então, assim, eu sou muito curiosa, sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu vou em cima, às vezes eu não tô fazendo vídeo aqui, mas eu tô correndo atrás das coisas, né? Correndo atrás das minhas coisas, pra poder entender muita coisa, sou bastante curiosa, né? Então, bora lá. Eu anotei dois pontos muito, muito importantes da diretriz do YouTube. Por que que tem pessoas que não crescem? Primeiro, anotei aqui no papelzinho, tá, gente? Conteúdo repetitivo. Você tem lá seus 40 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil, 90, 100 mil inscritos. E você continua ganhando 800 mil reais do YouTube. E eu não consegui entender. O que que eu li lá nas diretrizes do YouTube, né? Entrei em contato com pessoas, ou seja, vocês não me conhecem, eu vou atrás. Até eu conseguir o que eu quero. Entrei em contato, o que que eles me falaram? Ney, deixa eu te explicar. Tem pessoas que fazem um conteúdo sobre esta caneta hoje. Não, pronto. A pessoa vai contar a sua história de vida. Contou a sua história de vida no YouTube. Hoje. Daqui uma semana, conta de novo. Daqui um mês, conta de novo. Daqui um ano, conta de novo. Então, as pessoas lá no YouTube, gente, tem as pessoas que trabalham. Então, todos os vídeos que a gente posta no YouTube, não é assim, postou, não. Esse vídeo é analisado, né? Ver se não tem direitos autorais. Tudo isso é verificado. A pessoa verifica o seu vídeo, né? Ah, mas esse mesmo assunto, de novo. No meio de um conteúdo, no mesmo assunto. No meio de um conteúdo, no mesmo assunto. Então, não faça vídeos repetitivos. Você falou sobre esta caneta hoje? Amanhã fale sobre outra coisa. Não fale sobre caneta. Tá bom? Então, não tenha. Se você tem muitos vídeos repetitivos, a partir de hoje, não faça muitos vídeos repetitivos. Segundo, quando eles percebem que seus vídeos são para causar problemas, para terceiros, você tem o seu canal, né? Você tem bastante inscritos e você se aproveita disso para estar mandando mensagens. Pode ser mensagens subliminares, pode ser mensagens indiretas, podem ser mensagens direta. Mas o YouTube percebe que você está usando o seu canal para prejudicar outras pessoas, né? Então, assim, o que eu vi lá? O que você não pode fazer no YouTube? É causar problema com os outros. Tipo, vamos vigiar o que a gente fala sobre pessoas, sobre empresas, sobre marcas. Porque isso causa problema para a gente, né? Outra coisa. Nunca lance uma ameaça no YouTube. Por quê? Porque se a pessoa lá que está assistindo se sentir ameaçada, ela pode entrar no código penal, que é o código 147, que precisa se sentir ameaçada. A pessoa pode fazer um boletim de ocorrência na delegacia. A pessoa vai ir lá no YouTube no seu vídeo, né? Aí está lá, aquela coisa que ela põe lá, infere os meus direitos. Quando você clica lá em cima, infere meus direitos, abre um texto enorme. Aí você vai citar o vídeo, copia e cola, você vai citar o boletim de ocorrência. Aí você vai citar todos os problemas que aconteceu. A pessoa, gente, nós podemos ter o nosso canal banido. Então a gente tem que vigiar muito. Nós estamos aqui para quê? Para dar dicas, né? E ajudar pessoas. Ou é um canal de entretenimento, ou é um canal de resenha, ou é um canal de dicas, né? Ou é um canal evangélico. Enfim, seja qual é o seu conteúdo. Foque no seu conteúdo, né? Por quê? Se a gente começar a sair, a sair, a sair, então o YouTube, por mais que você faça 10 vídeos na semana, por mais que você faça lives 2, 3, 4, 5, 10 horas de live, não vai contar para você, você está perdendo o seu tempo. É como eu falo para vocês, gente. Nunca faça nada que você vai ver que você está perdendo o seu tempo. Nunca jogue uma pedra para você perder. Tudo que você for fazer, medita. Não, eu vou investir meu dinheiro nesse grampeador aqui. Esse grampeador investindo meu dinheiro, ele vai me dar retorno? Pensa antes de investir. E o YouTube é um investimento. O meu canal está mudando, eu estou com uma pessoa competentíssima para atualizar meu YouTube, que é o meu filho mais velho, o amor da minha vida, o meu tesouro. Beijo, filhão, mãe te ama. Ele vai fazer as alterações para mim, porque todos os meus três filhos são safos em computação. Saco, saco, saco. Pensa nos filhos inteligentes que eu tenho, glória a Deus por isso. Então, bora voltar para cá. Então, primeiro, não faça conteúdo repetitivo no seu canal. Não faça vídeos para causar problemas para as pessoas. Foque em vocês. Eu já falei no vídeo anterior. Foque em vocês. Gente, olha como eu estou suando. Meu Deus. Foque em vocês. Esqueça as pessoas. O importante aqui para o seu canal é você. E como eu falei anteriormente, gente, sobre like, deslike e mensagens. Por que que no YouTube tem like e deslike? Porque o YouTube não entende que deslike é uma coisa má. Porque ninguém é obrigado a gostar dos meus vídeos. Entendeu? Mas quando a pessoa dá um deslike, ele está interagindo no YouTube. O YouTube se preocupa com essa interação. Por que que tem lá as mensagens? Porque eu posso mandar mensagens. Vamos supor. A pessoa não concorda comigo. Olha, Neide. Você falou isso. Eu não concordo. A minha resposta sempre vai ser. Beleza. Parabéns. Porque você tem o seu pensamento. Eu tenho o meu. Mas bora caminhar junto que vai dar certo. Né? Eu não sou obrigada. E nem preciso ficar chateada porque a pessoa não concordou comigo. Gente, nós moramos num país livre. A pessoa. A pessoa pode pensar o que ela quiser. Achar o que ela quiser. Entendeu? Ela não pode oferir as diretrizes do YouTube. Né? Aí é diferente. Mas assim. Cada pessoa tem o seu pensamento. E é obrigado a concordar com todo mundo. Né? Então fica a dica pra você. Vamos lá. Like, deslike, mensagens boas ou mensagens ruins sempre vai ter no seu canal. Não adianta você achar que você vai ter só mensagens boas. Gente, mensagens ruins. O que a gente faz? Ai gente, desculpa. O que você faz com a comida ruim? Com a comida que você não gosta? Você come aquela comida? Não. O que você faz? Você pega aquela comida e tira da sua frente e dá pra quem gosta daquela comida. Beleza? Segundo. Não faça conteúdo repetitivo. Anote. Olha, tal dia eu falei sobre isso. Então vou mudar. Muda o disco. Não bata na mesma tecla. Faça outras coisas. Outras coisas diferentes. Porque aí vai dar certo o seu canal. E procure não causar. Não cause problemas pra terceiros através do seu canal. Porque na verdade você pode ser prejudicado. Você pode ter o seu canal banido. Você pode ser banido no YouTube. E ninguém quer isso. Então vamos vigiar. Bora trabalhar porque vai dar certo. Porque é só trabalhando que a gente cresce. Não tem, tá bom? Não tem outra maneira de ganhar dinheiro e crescer na vida se não for trabalhando. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você gosta do meu canal. Dê o seu like. Se inscreva. Clica lá no sininho. Pra que o YouTube entenda que o meu conteúdo tá agradando um ou o outro. Que ele tá, que ele possa tá também, é, indicando meus canais. Tá bom? Meus canais não. Meu canal. Outra coisa que eu vou falar num outro vídeo. É, tráfego pago. Viu gente? Tráfego, você tá, às vezes tem pessoas que pagam aí. Pra ter mais visualizações, mais inscritos. Só, eu, eu tô estudando sobre isso. Não tenho certeza ainda. Mas esses vídeos, né? Essas visualizações de tráfego pago. Eu acho que eles não são contabilizados. No final das contas, quando você receber dinheiro. Então, você tá aí gastando seu dinheirinho. E não tá tendo o retorno que você achava que ia ter. Eu acho, tá gente? Eu tô estudando sobre isso. Tô procurando entender melhor. Mas isso é um tema para o quê? O próximo vídeo, tá? Um cheiro no coração de vocês. Bora pra cima. Porque Deus é bom em todo o tempo. E o tempo todo. Cheiro, povo bonito.